Abertura 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 Olá a todos. Bem, hoje vou-vos falar de cibersegurança, como já foi dito, mas na realidade, eu quero falar sobre ciberinsegurança. Eu não acredito que a segurança em informática exista, é bom para mim, mais trabalho tenho. Mas antes de falar, eu quero só falar um pouco sobre o tópico dos hackers. Existem três tipos de hackers, black hat, grey hat, white hat. Basicamente, black hat é um criminoso, é aquele que nós vemos nas notícias todos os dias, atacou, fez, roubou. Grey hat é alguém como um white hacker, que faz para o bem, trabalha para o bem, mas, eticamente questionável nos métodos que usem. Um white hat é alguém como eu, ou melhor, gosto de me considerar um white hat, assim não vou preso. É alguém que trabalha para o bem, é pago para trabalhar em segurança. E porquê que eu falo sobre isto? Porque nas notícias de hoje em dia, sempre que falam em cibercrimes, falam em hackers. Não, existem três tipos, como eu acabei de dizer. Existem os white hacks, os white hats, ou white hackers, que não são criminosos, ok? E, falando agora sobre cibersegurança, e o que é que é a cibersegurança? Nós temos que viajar no passado, não fosse este o tema do TED. Ao viajar no passado, nós temos que perceber como é que as guerras funcionavam. E como é que as guerras funcionavam no passado? Nós tínhamos um castelo, tínhamos uma torre, tínhamos o rei que queríamos proteger, não é? E depois tínhamos os cavaleiros e os atacantes a testarem as defesas. E testavam, e testavam, até encontrar uma defesa ou não. Até meados do século passado, aconteceu isto. Não conseguem encontrar vulnerabilidades nas defesas, e aparece alguém que uma bomba atómica rebenta com tudo. Ciberespaço, é a mesma coisa. Temos servidores, temos as nossas muralhas, que são substituídas por firewalls. Temos os nossos dados, o nosso rei, aqui são os nossos dados que nós queremos proteger. E temos os black hats, a testarem as nossas defesas. Isto é tudo igual, o paralelismo é o mesmo. E como na guerra passada, há sempre a bomba atómica que rebenta com tudo. Vocês já ouviram falar em vários sites atacados, não é? Aqui há alguns exemplos. Site da BMW, há uns anos, alguém conseguiu fazer isto. Virou um BMW ao contrário e meteu isto. Isto era o site inicial da BMW, CIA. São ataques legítimos, aconteceram há uns anos. Este, bastante interessante. O que é que está a acontecer aqui? Quem percebe de código consegue perceber exatamente o que é que aconteceu. Basicamente, passa num radar de velocidade, o radar lê a matrícula. Só que aqui não está a ler matrícula, está a ler um código malicioso. O que é que acontece com este código? Apaga a base de dados. Muito bom para fugir a multas. Mas, como em tudo, há sempre as bombas atómicas. Isto é um ransomware. Vocês têm ouvido falar nos últimos três anos, para cá. Ransomware não tem mais nada a fazer do que destruir dados. Basicamente, atacam-nos, ok? E, ao sofrermos este ataque, somos reféns. Eles tornam reféns os nossos dados. E, para desbloquearmos, temos x horas para pagar em bitcoins, ou da maneira que eles entenderem os dados, ou desbloquear. Isto aconteceu para os comboios alemães, não sei se sabem, a Deutsche Bahn, e para o sistema de saúde inglês. Isto são as chamadas bombas nucleares. Há outros. Este é o mais atual e é o que acontece mais hoje em dia. Por isso, eu pergunto. Quando vocês dizem, ah, eu estou para aí 50% seguro, 80% seguro, 99% seguro. Isto é a mesma coisa que dizer que estamos 100% vulneráveis. Aquele 1%, aqueles blackheads, vão testar as vossas vulnerabilidades, vão encontrar um buraco e vão-vos roubar os dados. Por isso é que eu digo, a cibersegurança somos nós. Somos nós, são as pessoas. Isto acontece todos os dias em todas as empresas. Alguém diz, diretor da área de segurança, o CIO. Ora, Eva diz, eu estou muito a seguro. E o empregado tem isto? Mete a password no ecrã. Já todos viram? Já todos foram ao departamento de finanças de certeza ou de segurança social e já viram lá os postidos colados com passwords. Isto é a nossa realidade. Falando agora um bocadinho de estatísticas. Smartphones. Em Portugal, em cada quatro pessoas, três têm um smartphone. Home banking, meu smartphone. Eu diria que um em cada quatro, dois em cada quatro. Já vão perceber onde é que vamos chegar. Quantos é que vocês é que se ligaram hoje ao Wi-Fi aqui do CC? Mãos no ar? Eu vejo pouco, mas... Algumas pessoas, não é? Obrigado. Wi-Fi do TEDx. Isto era o que eu queria ter dito. Ok? Eu hoje queria ter chegado aqui e quando eu aceitei vir ao TED, eu disse, eu vou a encarar umas 700 pessoas que cá vêm hoje. Eles disseram não. Mesmo assim, eu insisti e perguntei à PJ, o que é que acham? Posso fazer, deixo-vos, peço autorização. Isto não tem piada, não é? Acham mesmo que eu liguei? Vejo o meu PC. Isto é o meu PC neste momento, este PC que está aqui, está a ser projetado. Isto não é o Matrix. Isto são... Isto é comunicação máquina. Infelizmente eu consigo ler isto, não me perguntem como. Não consigo desear de balas. É estúpido. O que é que está a acontecer aqui? É muito simples. Como não me deixaram fazer, e eu fiz à mesma, eu instalei aqui um Wi-Fi especial. Se vocês forem ao Telemóvel vão vê-lo. Chama-se Super Wi-Fi TEDx Free qualquer... Já nem me lembro. Eu ouvi um A, portanto, já ouvi. O que é que eu fiz para não sair daqui com algemas hoje? Combinei com uma pessoa do TEDx, a Ana, que foi quem me acompanhou até agora. E a Ana ligou-se a este Wi-Fi. Isto é a comunicação entre este PC e esse Wi-Fi e esse telemóvel. A Ana, se me filmarmos agora... A Ana está sentada hoje na plateia, ligada ao Wi-Fi. E está a meter a password e o username num site. Um site que eu configurei para ser mais fácil também. E para ser uma password ao calhas. E a Ana está a meter a password e um username no site. E vai carregar agora neste momento o login. Fez o login. Se virarmos para o meu PC aqui... Linguagem máquina, não interessa. Eu já criei aqui uns filtros. Acho que conseguem todos ler o que aconteceu aqui. Username e-mail-ana-web.com E a password Super TEDx. Isto podia ter acontecido com vocês todos. Se virarmos para os slides agora. Isto podia ter acontecido com vocês todos. E eu hoje saia daqui rico. Isto é o que se paga na Dark Web para os vossos dados. Ok? De certeza que se eu tivesse feito isto ao Wi-Fi, além de sair com algemas, saia com estes dados vossos. Provavelmente algum de vocês abriria a aplicação Home Banking, cartões de crédito. Provavelmente algum de vocês entraram no Facebook, no Google, no Mail. Whatever. São dados pessoais que eu roubava. E porquê que eu falo sobre dados pessoais? O TED pediu-me para falar um bocadinho sobre dados pessoais. Porque ontem entrou em vigor uma coisa chamada Regulamento Geral de Proteção de Dados. Já estou a ouvir um chi. Vocês já todos sabem o que é que é. Ouviram falar sobre isso. Recebem mails a toda hora. Queremos os vossos dados. Basicamente, o que é que é este Regulamento? A União Europeia percebeu que não há segurança. E disse assim. Isto está a tomar proporções desastrosas. Gajos como eu, facilmente chegam a uma plateia e roubam os dados às pessoas. E disse assim. As pessoas são donas dos dados. Seja qual for a empresa que têm. E têm direito a que esses dados desapareçam da internet. Estão a ver a dor de cabeça? Para o Facebook, para a Google. E isto foi uma solução low cost que a União Europeia arranjou para proteger os cidadãos. Porquê? Porque deixo-vos com este pensamento. A questão não é se vamos ser atacados. É quando. Porque hoje, facilmente, podíamos ter atacado a todos. E, como eu disse, saia daqui rico e agora com algemas. Obrigado. Aplausos